Ei, nenhum artista vive sem fã. Vive? Não vive. O que seria Roberto Carlos se não fosse as velhas pra pegar as rosas dele? O que seria do Neymar se não fosse as enfermeiras pra cuidar das contusões do homem? O que seria Larissa Manoela se não fosse as minhas filhas pra comprar as bonecas, as roupas dela? Gente, o fã é muito importante. E tem fã de todo tipo, hein? Tem fã de todo jeito, eu acho muito legal. Até a fã, o babá. A fã é aquela que trata o seu artista como menino, como criança. É isso, nenê. 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 No meu caso, nunca fizeram isso comigo. Mas tem a fã matemática que não tá satisfeito com uma foto. Pede uma, me dê outra. Eu vou gostar dessa. Não, eu gosto mais dessa. Meu lado é esse. Eu gosto é dessa. Tem também. E tem a fã vogal, a que eu mais gosto. A vogal é demais. Tá vendo pra gente? Ah! É, é, é. Ih! Oh! 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 Fã é assim, no final das contas, é que a gente não pode dar mesmo cartaz. Se você der, olha, dê um real, dê um cigarro, mas não dê liberdade, porque se der... De todo mundo... Se tem uma coisa que o homem faz no casamento é agradar a mulher, sabia? É, agrada. Ele sabe agradar a mulher. Ele sabe agradar a mulher. Essa frase que o pessoal diz assim... E viveram felizes para sempre. Isso aí foi feito só pra mulher. Não foi pro homem. Não, é sério. O homem agrada vocês. É que vocês não entendem. Olha, o homem, para guardar sua esposa, tem que ser inteligente. Quando ela estiver com TPM, dê um chocolate. Porque dar um chocolate com uma mulher estando de TPM é a mesma coisa de dar a Peppa Pig pra uma criança que tá chorando. Tudo é amanha. Tem que ter amanha. O homem, ele precisa de deixar algumas coisas importantes de lado. Tipo a verdade. Gente, nem sempre a gente fala a verdade, gente. Olha, esse negócio de fake news, o pessoal acha que surgiu nas eleições. Não. O fake news surgiu no casamento. Quando a mulher diz assim... Amor, que tal domingo a gente jantar lá na mamãe? O que é que o homem diz? Oh, que ideia maravilhosa, meu. É isso que eu tava pensando. Gente, isso é o quê? Fake news. Gente, quando a gente mente pra vocês, não é pra fazer o mal, não. Não é com maldade, não. É por amor. É pra fazer você feliz, gente. Tem que ter essas inteligências. Porque o homem tem que abrir mão de muitas coisas. O homem passa por cada coisa horrível. Cada sofrimento terrível. Cada tortura. Por exemplo, ir ao shopping. A tortura é muito grande que o homem passa por causa da mulher. Vai no shopping, espera. A mulher fica rodando. O shopping todinho cabe esperando. Esperando, não. Aquilo é de castigo. A gente fica, parece que tá num cativeiro. Olha, e quando vocês, mulheres, entram naqueles provadores, rapaz, elas ficam tanto no provador, tanto no provador, que quando elas saem de lá dentro, não sabem mais nem quem é nós. Na verdade, eu vim falar aqui de chifre, porque chifre tá uma loucura hoje em dia. O negócio de chifre, gente, é impressionante como chifre tá uma loucura. Tem vários tipos, né? Inventaram agora o tal do poliamor. Você sabe o que é poliamor? Você tem namorada? Tem? Tem namorada. Sabe o que é poliamor? Não, né? Mas ela sabe. Eu tenho certeza. Se você perguntar, ela responde. Responde. Antigamente, era mais difícil você descobrir. Antigamente, o caba tinha que sair cedo do trabalho, mais cedo, pra chegar em casa agoniado, né? Pra poder ver, pegar uma mulher com outra. Hoje não. Hoje é uma tranquilidade pra você descobrir. Você tá em casa hoje, é só você pegar o celular da pessoa quando estiver tomando banho. Pegou o celular, deu bobeira, pega o celular, ali você já entra no corno tecnológico. Você já começa a ser o corno zap zap. Em tanto tipo de corno, tu vai ver como... Tem casal aqui, casal, que vieram junto, casal. Ali o casal. Vocês brigam muito? Tem as brigas, né? Casal tem suas brigas. Mas eu vou descobrir que todo casal que briga tem seus perfis. Tem. Tem dois. Eu acho que tem dois perfis. Sempre uma briga de homem a mulher, sempre uma pessoa tá chateada demais, tá errada demais, esquece de tudo. E a outra é a mulher, né? É porque o homem ele esquece mesmo as corras. Em dois minutos ele já tem esquecido de tudo. A mulher não. Ei, a mulher. A cabeça da mulher, meu amigo, olha, ela resgata a corra do passado. Ela não tem a cabeça, ela tem um HD. Ei, a voz do Google é o quê? E a mulher? Mulher é poderosa e as consequências de uma briga de casal mal resolvida. Ei, é pior do que um tsunami e um terremoto. Ei! Quem tem animal em casa? Animal em casa. Animal em casa. Não, não tô falando do teu marido, não. Tô falando... Animais de estimação. Quem é que come animal? Porque assim, tem gente que não come, né? Animais. Eu tenho um irmão que come, que come. Assim... Não! Tem gente que não é vegetariano. Não é todo mundo que come bicho. Olha, essa história de comer bicho é porque ainda... Nós ainda não fomos apresentados pros bichos. Senão eles comiam nós também. Porque... É verdade. Porque os bichos de estimação a gente tem eles como gente da família da gente, não é não? Quem não gosta de um bicho de estimação? Lá em casa o meu cachorro é como se fosse da minha família. Ele tem CPF, RG, plano de saúde, tem vale-transporte. Ele tem até bolsa-família. Ei! O pobre não estuda. O pobre tem que ser estudado. É muito bom ser pobre. Não existe engenheiro na NASA com a capacidade criativa do pobre. Não existe. O pobre tem capacidade criativa demais. Ei, o rico. Por exemplo, o que é que o rico faz? O rico, quando ele tem que realizar as suas realizações, criar as suas invenções, o que é que o rico faz? Faculdade. O pobre, não. O pobre só precisa de quê? Do alicate e uma fita isolante. Equipamento de segurança pra pobre aonde? Não tem, não. Equipamento de segurança do pobre é Jesus. É Jesus e Jesus se manifesta aonde, no pobre? O que Jesus se manifesta? No item que ele mais usa, que é o quê? O chinelo. Você já viu? O pobre pode estar consertando aquele gerador elétrico da usina de Itaipu. Se a mulher chegar e dizer, José, homem, pelo amor de Deus, isso não é perigoso, não. O que é que ele diz? Tô de chinelo, meu querido. Gente, o rico inventou o quê? O videogame. O pobre foi mais longe. Ele destravou o videogame. A gambiarra do pobre elevou o nível da genialidade humana, gente. Vocês vão ver aí a prova do quão pobre precisa de gambiarra pra viver. Cara, tu sabia que pro pobre a maior fonte de estresse... Estresse? Pobre não tem estresse. Quem tem estresse é o rico. O pobre passa raiva. É só isso, né? Então, pro pobre, a maior fonte de raiva é quando ele perde alguma coisa. Porque o bichinho errado não tem nada. Quando perde, é um Deus nos atura que fica... É aí que tá a diferença do pobre e do rico. Qual? Porque o pobre, quando perde alguma coisa, ele chama logo pro São Lunguinho. É verdade, é, cara. E eu não acho que é um bom negócio, não. Porque São Lunguinho tá no céu, de boa, deitado. Aí o cabo lá na Avenida Paulista pede uma caneta. Aí fica, ó, São Lunguinho, São Lunguinho, se achar a caneta, dou três pulinhos. Lá vai São Lunguinho levantar do céu. Carra dou uma caneta ré. Não vai, mancha. Isso é o pobre, né, que chama pro São Lunguinho. E o rico chama por quem? A empregada. Porque o rico, ele não perde. A empregada é que esconde as coisas, entendeu? Moral da história, o rico sempre vai precisar de um pobre pra achar as coisas dele. Entendeu? Como é que a empregada dele acha, adivinha? Chamando São Lunguinho. Chiru! Fala um índice ao Lunguinho. Tu que é um homem bem vivido, qual a diferença da comida do rico pra comida do pobre? Rapaz, o rico gosta de comer. O pobre gosta de comer de ruma. Muita coisa. O pobre, ele inventou aquela história de... Ah, eu tô morrendo de fome. Aquilo ali, meu amigo, é só pra poder morrer de comer depois. O pobre acaba de comer, ele fica parecendo aquelas jiboias quando engole a capivara. Com uma barriga desse tamanho. Porque o rico não tem muito disso. Ele gosta de ver a apresentação do prato, entendeu? O prato chega e ele... Nossa, eu adoro esse prato com rosas e cereais em cima. O pobre, quanto menos ver o prato, melhor. O pobre gosta de ver aquela comida de ruma em cima. E se ele ver a beirada, a brechinha do fundo do prato ali, meu amigo, ele manda botar mais porque ele disse que tá pouco. Tá pouco. Enquanto o rico, o rico fica pedindo acompanhamento. Cadê o acompanhamento? O pobre pede o quê? Cadê a mistura? Tem ovo, tem galeto, tem linguiça. E tá aqui em cima, que quanto mais cheio, melhor. É. O rico, ele gosta de harmonizar a comida, meu amigo. O pobre, não. Ele gosta de combinações, entendeu? Ele gosta de arroz, com lasanha, com macarrão, com carne, com linguiça, com ovo. Que é o famoso PF. Prato feito!